Música Oi cara de boi Tudo bem com vocês? Minhas cuquinhas e cuquinhos Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que TANTO vocês me pedem Que é da minha coleção de óculos Muita gente pensa que só porque o óculos é da China Que ele não vale bosta nenhuma Que ele não tem proteção UV Que ele não tem nada Que é vagabundo Às vezes Eu quero deixar bem claro pra vocês Que a maioria dos óculos que vem da China Tem sim proteção UV Então vocês já podem ficar calmas em relação a isso Tem algumas óticas que você vai lá Leva o teu óculos Eles fazem esse teste UV pra você saber Todos os óculos que eu tô mostrando aqui pra vocês É obviamente Óbvio e é claro Sim senhora Que tem proteção UV A única diferença que tem Entre os óculos da China E aqueles óculos que você paga Mil reais Essas óticas é a qualidade da lente Que aí é outra história Beleza? É claro que se tu pagar um dólar Um real no óculos Aí você tem que desconfiar um pouquinho né? Já vai deixando o seu joinha aqui embaixo E se você é bom por aqui Escreve aí Beleza? Esse óculos aqui tem uma qualidade ótima Maravilhosa Ele é tipo show de bola Eu gosto bastante desse formato redondo Mesmo que me deixe com uma cara de budogue francês Eu amo budogue francês Então não faz diferença pra mim Eu achei legal que ele tem um espaço aqui ó Entre o ferrinho de baixo E o espelhado de cima Entendeu? Tão vendo aqui? Ele custou 7 dólares e 27 Ele não é daquele óculos que parece que você vai usar Vai bater um vento e quebrou Quero mostrar pra vocês também Esse óculos aqui ó Que eu não preciso nem dizer nada Eu amo ele por dois motivos Primeiro porque ele é super diferente É algo que você tem que ter muita coragem Pra usar pra na verdade E aqui do lado ele é pateado E no canto onde encosta na orelha Ele é amarelo também Dá pra ver tudo aí né? Estão adorando o vídeo Esse foi um dos motivos que eu gostei muito desse óculos O formato meio louco Eu achei que ele é muito confortável Ele prende bem Então ele não é o que vai cair ó Ele é um óculos também que ele é muito forte Muito resistente também Não parece que vai quebrar Eu tô apertando muito né? Ele é muito resistente E o que eu mais gostei que vocês sabem É porque ele é amarelo Amarelo E ele é um óculos que eu uso muito Que eu acho que combina com muita coisa Por incrível que pareça Recomendo Eu paguei 5 dólares e 93 E quem estiverem disponíveis pra vocês comprarem Eu vou deixar tudo lá no blog E o link vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Um dos meus óculos preferidos É esse aqui Porque ele é muito estiloso Ele é algo que dá uma cara de fina, rica e poderosa Ele não é assim um prateado convencional E ele é todo espelhado E tem um formato diferente Ele não chega a ser uma réplica de alguma coisa Não que eu saiba Me corrija se eu estiver errada Ele é bem original E eu acho que fica muito legal pra foto também Pra todas essas coisas É um óculos Me sinto tipo Me sinto Camila Coelho Então pessoal Mas ele faz barulho Parece que tem alguma coisa meio mole Esse aqui foi o primeiro óculos Que eu comprei no AliExpress Todos os óculos de hoje Se eu não me engano São do AliExpress mesmo Porque eu comprei mais óculos lá E eu comprei ele meio que pra zoar Assim sabe Tipo pra ter um óculos Pra fazer alguma piadinha Tipo Ah não sei o que Mãe de amores Aí coloca óculos O que vocês entenderam? Eu nem imaginei que eu ia usar ele de fato Para usar Tipo Vou colocar pra ir na Pra ir comprar um pão Quem coloca óculos Pra comprar um pão? Eu Nossa mas Cara Né Daí que fica style Negócio legal E aí eu comecei a usar sempre Esse óculos aqui É um que eu comprei E na época eu odiei Achei um Achei muito feio Não que eu achei feio Mas eu achei ele muito Tipo Formato padrão Assim sabe Mas aí eu vou me acostumando Sabe Muita gente falou Ficou legal Essa haste dourada Que é algo que me dá nos nervos Também Que eu acho feio pra caralho Mas fazer o que né Quando eu quero ter um óculos grande Pra cobrir a cara mesmo Tipo aquele dia que você tá Sei lá Com molheira gigante Eu acho que é legal O que vocês acham desse óculos gente? Esse óculos aqui Foi tipo Meu Deus Eu amei ele Ele é uma réplica Da Raiban Então ele até vem com Um negocinho aqui E assim Eu gostei muito dele Pela cor Foi um óculos que eu usei muito Na época assim Que chegou Ele é um óculos bem antigo Faz tempo que eu comprei Assim Ele é lindo Maravilhoso Não faz barulhinho Um pouquinho Só que ele tem os defeitos dele Que são meio Meio porra Essa parte dele É toda feita de Camursa Eu acho E esse tecidinho Parece que é um imã Um imã muito louco Pra Pra atrair qualquer tipo de pelinho E é muito difícil se limpar Eu tenho medo de passar um pano Pra limpar E sair tudo Entendeu? E outra coisa Aqui nessa parte aqui Ele é de camursa também Então ele pega Toda maquiagem que eu tô usando Toda maquiagem do meu nariz Ele acumula aqui Que é meio nojento Não, ele fica todo encardido Cara É uma merda Fazer o que, né? Nada nessa vida é perfeito Só eu E esse óculos aqui É bem recente Assim É uma compra que eu acabei de fazer Sabe? Foi de todos os itens Que eu mostrei Naquele vídeo de comprinhas Do AliExpress Esse aqui Foi o que eu mais Fiquei Mano Mano Acredito Porque assim A qualidade dele é muito boa Ele parece sim Que não é um óculos de grife Mas de noite De longe Todo gato é pardo, né? É um óculos que Causa presença, sabe? Um óculos que te deixa poderosa Eu chego no gato e vou Ele custou 2 dólares e 50 Então Mano Ele custou Menos de 10 reais Você tem noção Do negócio desse? De todas as minhas comprinhas Pelo custo-benefício Esse aqui é o meu óculos Preferido Porque além dele ser lindo Ser estiloso E tudo mais Ele é extremamente barato E eu amo ele Eu amo você É isso aí Tchau Eu amo você Eu amo você Eu amo você E aí